Ai meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar. E no vídeo de hoje eu te trago pra vocês testando o produtinho do jeito que vocês adoram. Hoje, amigas, vim compartilhar com vocês testando esse potão aqui da Saline, o creme de pentear hidratação profunda. É simplesmente um potão maravilhoso, porque eu já vi várias resenhas, todo mundo dizendo super bem desse creme. E hoje a gente vai testar aqui nesse vídeo pra ver como que vai ficar literalmente o nosso cabelo cacheado com o nosso Rafa Testa Produtinhos. Ah, antes de tudo, me conte aqui nos comentários se você já utilizou esse produtinho, se você quer utilizar, enfim, me conte tudinho aqui nos comentários, ok? Então deixa já, amigas, se você gosta de vídeos assim de testando produtinhos, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Se inscrever no canal se você não é inscrita e compartilhar esse vídeo aqui com a sua amiga pra sua amiga também acompanhar esse vídeo maravilhoso. E se inscrever no canal, vamos lá começar o nosso vídeo, acho que eu tenho um vídeo aí perfeitíssimo testando produtinhos, ok? Então, bora lá! Vamos, meus amores, então vamos lá! Hoje vim compartilhar com vocês uma resenha completinha sobre esse produtinho aqui da Saline, o creme de pentear hidratação profunda. Eu já vi várias resenhas e muitas meninas dizem que é muito bom pro nosso cabelo e é claro, hoje nesse vídeo a gente vai testar completamente com o nosso Rafa Testa Produtinhos, né? Porque aqui nesse vídeo, né, nossos Rafa Testa, a gente é bem sincera, hein, amiga? Nunca utilizei ele, a primeira vez que eu vou utilizar aqui junto com vocês, a gente vai aprovar esse produtinho aqui juntos nesse vídeo, ok? Então é isso, partiu fazer a nossa resenha! Bom, esse potão aqui é o da Saline, o creme de pentear hidratação profunda. Ele é literalmente um potão, gente, ele é muito grande, ele é o tamanho basicamente, ó, da minha mão aberta, assim, ele é muito grande, ele é de 1kg, tá? O produtinho assim é muito bom porque rende bastante. Então assim, a gente já pode ver que ele é muito bom pra gente finalizar o nosso cabelo, por conta que ele é um potão grandão e a gente consegue utilizar ele várias vezes, por vários meses. É assim que a gente gosta, né? Pra economizar creme. Mas bom, vamos lá. Aqui diz que ele é o da Saline, o creme de pentear hidratação profunda. Aqui diz que ele tem efeito antifreeze, rende até 30 aplicações, ou seja, a gente pode utilizar o produtinho 30 vezes. Talvez dure mais ou dure menos, dependendo da quantidade que você pega no seu cabelo, mas o ideal é durar 30 dias, ou seja, 1 mês com esse produtinho. Aqui diz que ele é vegano, tem filtro UV, ele dá definição nos cachos, tem controle de frizz, ação anti-ressecamento, brilho intenso, dermatologicamente testado. Seja um conjuntinho aí maravilhoso que nós, Cachadas, adoramos, sério, já mei os produtinhos só pela embalagem. Bom, aqui diz que ele é turbinado com óleo de coco, babosa e depantenol. São os produtinhos que vai hidratar profundamente o nosso cabelo, tá? Esse potão aqui, pelo que eu estou vendo agora e que eu vou falar pra vocês, ele é indicado para cabelos secos e desidratados, ou seja, ele vai ajudar a gente a recuperar o nosso cabelo. Gente, sério, eu amo produtinhos assim, ainda mais que creme, porque creme a gente pode deixar uns 3, 4 dias no cabelo. Enquanto isso, nosso cabelo é ficando lindo, perfeito, maravilhoso com creme. É, gente, esse potão aqui já me conquistou. Bom, ele é indicado para cabelos ondulados, cacheados e crespos, ou seja, qualquer tipo de curvatura pode utilizar esse produtinho. Então você, amiga, pode arrasar com esse produtinho aqui maravilhoso no seu cabelo. E diz também, ó, que ele pode ser usado em crianças, ó. Tem até um patinho, que bonitinho, que também tem a descrição do que o óleo de coco babosa nos garante nosso cabelo. O óleo de coco, já conhecido pelo seu poder mágico de hidratação e nutrição, também é rico em vitaminas e ácidos graxos, fortalece os fios e proporciona brilho, radiante e maciez extrema. Babosa, também conhecido como aloe vera, este ingrediente mágico possui vitaminas e sais minerais, garantindo uma mega hidratação, um couro cabeludo e saudável. Dê conta e não, além de proteger os cabelos contra danos externos, fortalece o couro cabeludo e garante fios hidratados, brilhantes e ultra macios. Gente, sério, esse daqui é um potão de muita hidratação pro nosso cabelo. Ou seja, esse produtinho aqui é perfeito pra nós cacheados. Ai, já lembro. Bom, de resumo é isso, aí aqui também tem umas bonequinhas, né, ensinando como sinalizar o cabelo, enfim. Mas isso aí é a parte. Mas sério, muito perfeito. Porque olha essa embalagem, gente, que bonitinha também, combinou super esse azul com laranja. Bom, agora a gente vai ver o cheirinho dele. Nossa, gente, muito cheiroso. Tem um cheirinho bem docinho. E olha, a consistência dele é durinha. Olha isso aqui, gente, não desce por nada. Vamos pro produtinho consistente, porque o produtinho consistente deixa o nosso cabelo super mega definido. E deixa o cabelo mais consistente pra durar muito mais day afters. Infelizmente, um perfeitíssimo creme. Mas bom, vamos pegar um pouquinho aqui pra gente ver como que é a consistência desse produtinho. Sério, olha essa consistência desse creme. Ele é muito consistente. Olha que perfeito. É claro, pra gente não desperdiçar produtinho. A gente vai fazer o que? Pegar esse daqui que a gente passou na mão? A gente vai passar no cabelo, né? E como sempre, meu cabelo já está lavadinho. Lavei ele apenas com shampoo e condicionador, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer a finalização de sempre. Sem segredo nenhum, então a gente começa a dividir nessa parte daqui de cima do cabelo. É sempre importante a gente sempre fazer a finalização por parte a parte. Porque assim a gente consegue dar atenção a cada mexinha do nosso cabelo, ok? E aí é que a gente vai dividir o cabelo em duas mexinhas. Aí depois a gente faz um lado e depois a gente faz o outro lado. A gente vai pegar a quantidade razoável pra nossa mexinha. Como esse creme ele é bem consistente, acredito que se a gente colocar muita quantidade vai com o cabelo pesado. Talvez sim, talvez não, né? A gente vai ter a nossa condição assim que a gente tiver o cabelo completamente finalizado. E que a gente vai ver se ele vai estar levinho, pesado, enfim. Mas pela consistência dele, aparentemente, né, vai deixar o cabelo mais pesadinho. A gente vai começar a aplicar do comprimento vindo até as pontas. Gente, já senti que o cabelo está simplesmente malemolente. Gente, sério, já adorei. Já deixou o cabelo super molinho. E olha só a definição que já nos garante. Já amei, né? A definição já tá aí. A gente apenas só eluvou e as duas caixinhas. Perfeito. A gente vai eluvar super bem esse creme em todas as partes do nosso cabelo. Gente, prontinho. Olha só esse primeiro lado. Olha como os cachos estão super definidinhos. Eles não estão pesados. Estou sentindo que eles estão bem levinhos. Sério, adorei. A gente veio aqui pro ovo lá. Também faz o mesmo processo. Sempre eluvando e espalhando o creme por todas as mexinhas do nosso cabelo. Bom, e aqui em cima a gente também vai fazer o mesmo processo, tá? A gente vai dividir aqui o nosso cabelo em duas mexinhas. A gente sempre coloca o nosso cabelo pra trás, porque assim o nosso cabelo fica sem divisão, ok? E prontinho, meus amores. Olha só como tá esse cabelo super brilhoso. Os cachos bem definidinhos. Literalmente do jeito que a embalagem nos prometeu. Sério. Já está ficando o creme aprovadíssimo no nosso cabelo. Cacheado. Bom, meus amores, agora chegou a última etapa, que é a parte da secagem. Você pode ir tanto no micro secador ou no difusor ou no chavão secar naturalmente. No meu caso hoje, né, como já está um pouco tarde, mas já o cabelo secar um pouco natural. Aí eu volto com vocês com o cabelo completamente sequinho pra gente ver o resultado final desse creme. Que a gente, aparentemente, está ficando aprovado o nosso cabelo cacheado. Então eu já volto com vocês em um segundo com o resultado desse creme. Essa line ou hidratação profunda. Então eu já volto com vocês em um segundo. E prontinho, gente. Cabelo finalizado. E olha só como que tá esse cabelo definido. Sério. Tá muito definido. E muito brilhoso. Eu simplesmente amei. Olha aqui, gente, como que ficou a parte da minha franjinha na frente. Sério. Tá muito lindo e muito perfeito esse cabelo. Gostaram, gente? Está completamente aprovado o nosso cabelo. Olha esse cachinho que eu sou bem definidinho. Tá simplesmente um cabelo perfeito de definidinho. Tá soltinho. Não tá um cabelo pesado. Tá um cabelo com movimento, como vocês podem ver. Sério. Eu simplesmente amei esse produtinho. E eu sei também que vocês amaram. E já está super aprovado o nosso cabelo. Cacheado. Então é isso, meus amores. Essa foi a resenha de hoje. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu simplesmente amei muito compartilhar com vocês esse vídeo de hoje. Se você gostou, me coloque aqui nos comentários o que você achou. E qual é o próximo vídeo também que você quer ver aqui no canal, ok? E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.